Ao teu povo nós nos unimos E dizemos que és nosso Deus Ao teu povo nós nos unimos E dizemos que és nosso Pai Ao teu povo nós nos unimos E dizemos que és nosso Deus Ao teu povo nós nos unimos E dizemos que és nosso Pai Tu és nosso Deus, Tu és nosso Pai Nós dizemos que és nosso Deus Tu és nosso Pai, Tu és nosso Deus Nós dizemos que és nosso Pai Pai, Tu és nosso Pai Pai, tu és nosso pai Ao teu povo nós nos unimos e dizemos que és nosso Deus Ao teu povo nós nos unimos e dizemos que és nosso pai Tu és nosso Deus, tu és nosso pai Nós dizemos que és nosso Deus, tu és nosso pai Tu és nosso Deus, nós dizemos que és nosso pai Lai, 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 la Ai, 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 ai Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto